Aplausos E eu me desejo Meio uma vez Faço planos, casamentos, filhos pra criar Só depois de tudo, paro e vejo E você segue pra mim 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 Te amo desse jeito Meio sem jeito Saudade ao resto do peito Mesmo ao teu lado Não tem que eu sou assim Perdida de amor Começo pelo fim Te amo desse jeito Meio muito abenço Escolho nossas, meu destino E depois tu voltar Só depois de tudo, paro e vejo E você segue pra mim 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 Aplausos 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 Aplausos